O Cleitão, aí O Cleitão, aí Uma coisa toma conta Do meu coração Kelly, eu preciso do seu voto Para esta menina e vou-te cantar Por favor, me ajude O voto para a intervenção número 4 Que foi Cielito Lindo de Ana Martins Por favor, me ajude Dê o seu voto, querida Um beijo Que foi Cielito Lindo de Ana Martins Que foi Cielito Lindo de Ana Martins Um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Temurada a minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa Amor, ousa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Mal tempo Pra poder um pouco Te ver E agora não tomo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca eu tenho De vê-la comigo Acredito Cala em sua boca Cala em sua boca bonita Bom, beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Pernura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa Princesa, amorza dos meus pensamentos, Enfrento a chuva a mal tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a teusa da minha poesia, Ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, amorza dos meus pensamentos, Enfrento a chuva a mal tempo, pra poder um pouco te ver. Uau, pessoal, vamos aqui para o Gleiton, obrigado!